O nosso convidado tem uma das vozes mais inconfundíveis da TV, do rádio e do cinema. Ele é dublador do Batman, do James Bond, do Dirty Harry e de dezenas de personagens clássicos. Ele tá aqui no The Noite pra contar as histórias dessa carreira de enorme sucesso, diguinho? Márcio Seixas! Márcio Seixas, um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito agradeço. Você sabe, a sua voz é uma das vozes mais icônicas, cultuadas e queridas do nosso país. Você sabe disso? Muito obrigado. E olha, antes de começar a conversar, vamos dar uma olhadinha aí no tanto de personagem que o Márcio imortalizou aqui no Brasil. Cadê? Apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. Eu segui meu coração, uma tolice é o que parece. Eu terei que aprender a esquecer. Todos esses anos, corroído pela culpa, consumido pela dor. Bom dia, meu nome é Bond, James Bond. Posso ajudá-lo? Sim, meu nome é Bond, James Bond. Quem é você? Bond, James Bond. Aquela garota não sabia nem segurar o rifle. Vá em frente, pode contar o que bem quiser, eu não me importo. Nós costumávamos empilhar ratos como você na Coreia, como sacos de areia. A culpa é minha. Eu fui um péssimo, pai. Então quero que me observe com atenção. Lembre-se sempre. Seu enfoque será sua realidade. Com o tempo, perceberá que possuir não é definitivamente tão agradável quanto desejar. Muito obrigado, obrigado. Márcio, de todos esses personagens, qual que mais relacionam você hoje em dia? Batman. Você é a voz do Batman. É a Batman. É o Batman. Esses personagens todos que nós vimos agora são personagens adoráveis. Leslie Nielsen, quando o telefone tocava, tem um Leslie Nielsen para fazer para tudo, porque eu vou correndo lá para fazer Leslie Nielsen. Mas com o tempo, o filme caía no esquecimento. Vinha outro personagem, cai no esquecimento. Nós vimos aqui o Incrível, o Senhor Incrível. Eu falei, puxa, esse personagem é maravilhoso. E eu já dublava o Batman quando eu fiz o Senhor Incrível. O Senhor Incrível, sim. Mas o que eu tenho comprovado, Danilo, é que ao longo desses 20 anos que eu fiz o personagem, esse desenho estreou aqui no SBT, o fluxo de carinho, como esse que eu estou vendo aqui, dessa plateia maravilhosa, não para. Obrigado. Será que é porque o Batman, você pega a criança, você pega o moleque e ele cresce e leva você para a memória afetiva dele mais que os outros? Eu acho que sim, porque eu tinha montanhas de gibi. Embora o Batman da minha infância fosse esse da dupla dinâmica... Do Adam West. Do Adam West, que tem os grafismos na tela. Quando eu coloquei a minha voz para fazer esse Animated, eu falei, Deus do céu, que traço, que desenho. E eu fiquei apaixonado, eu fiz com muita paixão esse desenho. É, é o traço do Bruce Timm, ele revolucionou os desenhos animais de heróis. Até então, até aquele desenho estrear aqui, a gente gostava do Batman. Exatamente. Tinha todos os gibis. Mas quando veio esse traço, eu fiquei maravilhado. E você imortalizou esse traço no Brasil. Esse traço que maravilhou tanto, sua voz ajudou. Agora eu vi ali, você dubla personagens memoráveis, o Spock, muitos James Bond. Você fez o Sean Connery, o Roger Moore, o Timothy Dalton. Timothy Dalton e George Lazenby, o primeiro James Bond. Ele só fez um, que foi o Serviço Secreto da Vossa Majestade, da Sua Majestade. E você fez também, faz o Leslie Nielsen. E o Leslie Nielsen, já fez uma paródia do próprio James Bond. E o que ele faz no Qualquer Polícia Vem Aí, é meio que uma paródia de agente, de policial. Qual a diferença para fazer um James Bond e um Leslie Nielsen, sendo que é a mesma voz? A emoção. Só emoção. O Leslie Nielsen, para dizer que, herói, você é um herói? Não, o herói é quem pula de paraquedas. Quem pula de um avião sem paraquedas. E o James Bond, como falou ali o Roger Moore, o Timothy Dalton, diz assim, essa garota não sabe segurar nenhum rifle. É a emoção que faz a diferença. Que coisa. Um é mais, o herói é mais incisivo. É mais incisivo. E a paródia do Leslie Nielsen... E a paródia não. A paródia é sempre real. Garota, eu acho que você hoje à noite vai virar o juízo por mim, porque eu vou pisar no seu pé. E esse... É sensacional. É sensacional. Você, Márcio, você pega o tom... O Leslie Nielsen, esse é o tom dele, realmente, cara. Em inglês, quando o Leslie Nielsen está em inglês, é isso que você fez agora. É sensacional. Não é só ter uma boa voz, você tem que ter o talento e a sensibilidade de traduzir a emoção, como você disse. Que bom. E no seu caso, sua voz é excelente também, é maravilhosa. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Leslie Nielsen, o pouco que eu li dele é que ele era aquele sujeito que, na tela, ele era fora da tela aquilo, de parar num sinal e os garotos reconhecerem ele. E ele botar a mão no nariz, botar a língua para fora, olha que coisa deliciosa, né? Sem dúvida alguma. Agora, era a sua voz que eu cresci ouvindo falando o famoso versão brasileira, Herbert Richards? Era. Era você. É, foram anos. Foram anos. Anos. Você imortalizou essa cultura. Você pode falar versão brasileira, Herbert Richards? Posso. Numa distribuição Warner Brothers Television, Danilo Gentili em The Noite, versão brasileira, Herbert Richards. Demais. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Aliás, Márcio, o famoso Herbert Richards fechou? Eu nunca vi mais ninguém anunciando dublagem, versão brasileira, Herbert Richards. Não tem mais. Não tem mais? Não, inteligente. Por que será? Eles dominavam o mercado? Eu cresci, era só Herbert Richards, Herbert Richards, Herbert Richards. Esse nome é muito forte e ele vai perdurar ainda por décadas. Quando o Herbert se interessou por dublagem, por um convite do próprio Walt Disney, ele era sozinho no Rio de Janeiro. Era ele e outras duas empresas pequenas e talvez mais uma ou duas aqui em São Paulo. Eles chegaram a dominar 70% do mercado de dublagem. E hoje, a dublagem está pulverizada em mais de 60 estúdios no eixo Rio-São Paulo. Que loucura. É. E você chegou a conhecer o Herbert Richards. O Herbert Richards era uma pessoa ou era só o nome da empresa? Era uma pessoa com quem eu briguei e amei durante 24 horas. Tinha essa relação de amor e ódio? Tinha, tinha uma relação de... Ele mal-humorado, ele não gostava de ser interrompido. Às vezes eu precisava de alguma coisa, eu chegava na sala dele, escuta, você não está vendo que eu estou ocupado? Falei, mas peraí, chefe, eu preciso. Não está vendo que eu estou ocupado? E eu acabava achando graça nisso. Ele era meio áspero, mas eu adorava ele. E ele era gringo? Filho de alemães. Filho de alemão. É. Mas ele é do interior de São Paulo, não é isso? É, não sei o nome, mas é do interior de São Paulo. Aliás, eu, quando era criança, eu sempre ouvia com a sua voz, Herbert Richards, versão brasileira Herbert Richards. Aliás, foi ele mesmo que escolheu você para falar o versão brasileira Herbert Richards? Exato, é. Você foi a voz que o Herbert Richards escolheu para falar o versão... Um dia ele passou lá no pátio, assim, em vez de você estar aí ocupando todo o meu espaço aí do pátio, com essa sua gordura gigantesca, entra no estúdio, vai lá apresentar os filmes aqui da casa. Falei, tá bom, chefe, eu vou lá fazer. E aí passei a fazer. Porque eu sempre tive curiosidade de saber, esse Herbert Richards é uma pessoa, não é? Aí eu fui no Google e pesquisei, você que tem curiosidade, esse aqui é o Herbert Richards. Esse é o famoso Herbert Richards. Ah, alemão, eu gostava muito dele, sempre me dei bem com ele. Como é que você foi parar no Herbert Richards, na dublagem? Por acaso, eu já sonhava com a dublagem Belo Horizonte, eu sou mineiro de lá, nascido e criado lá, e o meu sonho era entrar para a dublagem. Aí atendi a um convite, participei de uma seleção de locutores em Belo Horizonte para uma emissora aqui no Rio de Janeiro e o convite não se confirmou. Ok. Na minha ansiedade de vir para o Rio de Janeiro e fui ingênuo não pedindo uma assinatura. O que me valeu, porque se isso tivesse acontecido, eu não estaria na dublagem, certamente, para o propósito que era trabalhar nessa empresa. E aí a minha ex-mulher, num domingo, eu já desesperado, com dificuldade financeira, batendo de porta em porta, procurando emprego, e ela lendo um jornal no chão do apartamento da mãe dela, ela disse assim, e olha aqui, você que fala tanto de dublagem, Herbert Richards está oferecendo estágio para quem sabe ler bem, voz alta, etc. Falei, não é possível. Na manhã seguinte, eu estava lá, Danilo. Eu cheguei muito antes da hora, esperto, eu sou mineiro e esperto. Quando a porta se abriu, tinha 300 pessoas que chegaram antes de mim. Olha que mineiro esperto, né? Mas com 300 pessoas... 336 pessoas. Não desanimou na hora, você falou, meu Deus, tem mais de 300 pessoas. Eu quis voltar no passo. E aí? Falei, não é possível. Meu Deus, como é que isso, como é que essa atividade é amada? Aí começamos a ser chamados. Que ano foi? Que época foi? 1973. Os anos 70. É, setembro, outubro. Setembro, outubro de 1973. E aí? Começaram a chamar os candidatos. E aí, eu estou esperando a minha vez, esperando a minha vez. Fui chamado e a pessoa que me... Valdir Fiore. Disse assim, era um texto desse tamanho. Leia esse texto o mais rápido que você puder. Eu li. Leia o mais lento que você puder. Eu li. Leia de maneira linear. E eu falei, o que que é isso? Linear. Linear. Sem emoção nenhuma. Nenhuma emoção. Isso veio a me valer da... Sou... Muito na minha atividade como lutor comercial. De prestar atenção na linearidade, palavras de valor. Mas eu não quero falar disso. É só para dizer o quanto isso foi importante. Linearidade. Aí eu li. Quando eu acabei de ler, eu olhei para ele. Queria só um aviso. Olha, você está bem. Você está selecionado. Pode sair. Só fez isso. Pode sair. Na linearidade. Na linearidade. Na linearidade. Ele foi linear. Pode sair. E eu linear. A peça foi lá para fora. E falei, ah, meu Deus. Será que vai acontecer? Fui na secretaria. Escuta, não falou nada. Se você for selecionado, você vai ser chamado. Em dezembro, eu fui chamado. Olha, você está entre os 16 que foram selecionados. Mais 330. Você se lembra de um filme do Will Smith que está desempregado? Que ele está com o filho em busca da felicidade. E ele recebe uma boa notícia. E ele sai batendo palma no meio. Rapaz, quando eu vejo essa cena, me dá uma coisa aqui no peito. Porque foi assim que eu ia agir. Meu Deus, eu estou entre os 16. Em fevereiro, eu fui chamado para estagiar. Dos 16, sobramos dois. 14 desistiram. Uau, cara. Olha que legal. Foi um momento que selou o seu destino, selou a sua carreira. Foi, sem dúvida. Era aquilo que eu queria fazer. Dublagem, para mim, era uma paixão. Falei, Deus, eu não posso acreditar que eu estou aqui dentro da época. Que bom para todos nós que você foi selecionado. Porque você, todo mundo adora a sua voz. Aliás, sua voz é belíssima e muito bem impostada. Você sempre teve a voz bonita e soube impostar na época do teste ou depois que você entrou na dublagem que você foi aprendendo? Certamente a minha voz evoluiu. Não era tão educada. Eu já vim locutor de Belo Horizonte. Lá eu apresentava um programa de música clássica com verbete. Explicava a música, os movimentos, a origem, como foi composta, a vida do compositor. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas não deu futuro. Eu não conseguia nada, nenhum patrocínio nesse programa. A primeira rádio de FM de Belo Horizonte. E vim para o Rio de Janeiro atrás dessa aventura, desse emprego e a dublagem que me acolheu. Eu posso te dizer que o que moldou a minha voz, Danilo, foi a dublagem, a interpretação, fazer emoções diferenciadas todo santo dia. Eu dublava todo santo dia. Diga lá, Roger. Quando você foi fazer o teste para ser dublador, você falou, era meu sonho, era ser dublador. Já tinha essa profissão? Você já ansiava porque você já conhecia a profissão de dublador? Sim, já conhecia. Mas a profissão não existe, Roger. Existe o ator especializado em dublagem. Nós já somos mais de 600 profissionais no eixo Rio São Paulo e algumas cidades fora desse eixo. Mas a profissão não existe. Não existe a profissão de dublador? Não, existe o ator especializado em dublagem. Que curioso. Você disse que estava lá em Minas Gerais, no rádio. Quando você veio para cá, você já tinha o sotaque? Quando você veio para o Rio, quando você veio para o eixo Rio São Paulo, para o Rio. Foi difícil perder o sotaque ou em Minas você já não tinha? Eu acho que eu não tinha. Alguns colegas, alguns diretores, olha, por exemplo, eu me lembro que eu fui fazer uma narração e eu falei, estava chovendo e o diretor, chovendo? E isso você fala lá em Minas, aqui é chovendo. Ah, me desculpe. Mas não tinha muito sotaque, não. Hoje não é tão formal assim, né? Não. Hoje não é. Eu queria saber como é o Batman mineiro. A pena que você perdeu o sotaque. Eu vou levar um queijinho desse aqui, vai. Agora, Márcio, você tem um cuidado especial com a voz ou já está tão educada que não tem mais? Tipo, não toma gelado, cuidado com o ar-condicionado, fumar. Não, no verão eu tomo muito chope gelado, adoro. Eu não faço extravagância. Não faço extravagância, mas gosto de um chope gelado, um vinho branco gelado. Sorvete. Sorvete, claro. Ar-condicionado você não tem problema? Nenhum problema, problema nenhum. Agora, eu cometi a estupidez de ser fumante durante 24 anos. Eu fumei ininterruptamente por 24 anos. Que absurdo, né? Prejudica a voz mesmo? Prejudica, claro. Se você parou, você saiu ileso, pelo menos. Muitas vezes eu ouvi de diretores, eu gravando comercial ou dublagem, e aí a voz... Peraí, aí tem sempre a voz de dizer, continua fumando. Você quer dar uma parada? Quem sabe o cigarro melhora isso? Ah, tá, ok, entendo. Um dia eu parei, da noite para o dia. Por causa da profissão? Não. Eu achei que estava tendo um ataque cardíaco. Porque tive uma crise de tosse que não parava. Você começa a tossir e para. A minha não parava. E aí eu falei, isso aí está esquisito. Na manhã seguinte, eu já não peguei o cigarro. Agora, você também marcou uma geração, além da voz do Batman e de todos os seus personagens, porque numa época você era a locução dos desenhos da Disney na Globo. Ah, que delícia. Que delícia. Era toda tarde de sábado. Numa distribuição Walt Disney Pictures, Disneylandia, um mundo maravilhoso de cores, versão brasileira Herbert Richards. Essa meninada toda aqui deve... Demais, cara. É, deve ser. Olha, tem aí. Olha lá. Para a nostalgia ficar um pouquinho mais completa, vamos ver o... É, tem um trechinho da Bela e a Fera, cadê? Se ele aprendesse a amar alguém e fosse retribuído na época em que a última pétala caísse, então o feitiço estaria desfeito. Se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre. Com o passar dos anos, ele caiu em desespero e perdeu toda a esperança. Pois quem seria capaz de amar um monstro? Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Não é só a voz que é maravilhosa, é o tom. Você faz... Você pega certinho, do delicado para o incisivo, para a nuance. Isso é demais, cara. Muito bom. Obrigado. E, aliás, você com essa voz, quando você tem que resolver problema no celular, ou pedir uma pizza, ou está com problema no cartão de crédito, liga no call center do banco, o pessoal reconhece? Ah, esse foi um momento, um dos momentos mais bonitos que eu já vivi na minha vida. Você conseguiu? Eu estava saindo para uma viagem e como eu tenho esse hábito, olha, eu estou viajando, eu vou para tal país, esse, esse e essas cidades. Então, se houver algum gasto fora desse roteiro, por favor, me ligue, porque... Ah, perfeitamente. E o seguro, ok. E, nossa, era uma moça. Ao final do contato, ela falou assim, está tudo bem? Está tudo resolvido? Tem alguma coisa que você queira falar mais? Não? Eu estou satisfeito. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu posso falar só mais uma coisa? E eu imaginava que ela ia vender um produto. Olha, tem uma promoção aqui, milhas, isso ou aquilo. Aí ela ficou, deu uma pequena pausa, o meu colega estava ouvindo você falar. Você não, senhor, estava ouvindo o senhor falar. E nós somos muito fãs da sua voz, a gente assiste Disneyland, os filmes da Disney, os seus desenhos. Nós queremos desejar ao senhor, Feliz Natal, ao senhor e à sua família. Danilo, veio um nó na garganta e eu querendo falar... Obrigado, senhor. Obrigado. Eu estou tentando, contei o choro, porque eu fiquei muito emocionado. Que sensacional, cara. Foi muito bonito. Mas isso é o resultado que o seu trabalho faz nas pessoas. Agora, o Batman, que é o que você começou falando, que hoje é onde mais associam sua voz. Como que você foi parar no desenho do Batman? A voz americana é bem diferente da sua. Aliás, a sua é melhor que a americana. Deve que eu visto isso algumas vezes. Obrigado. Kevin Conroy. Isso. Que é uma boa voz, mas a sua traz personagem, uma coisa que ele não traz. Como é que você foi parar no desenho? No meio de um quebra-pau, de uma briga feia do filho do Weber com o dublador que tinha sido escalado. Porque ele queria que o colega chegasse ao tom do Kevin Conroy. E eu passei no pátio, indo para um estúdio, no momento em que a porta se abriu e eles falando um palavrão, ele vai para o inferno e não sei o quê. E esse colega era muito esquentado. Eu olhei para ele e em seguida veio o Everett Jr. Eu falei, o que houve? Estão brigando? Nada. Eu estou fazendo um teste para ele. O Silvio Santos está precisando disso com uma certa pressa e ele não está conseguindo chegar lá na voz. O que você está fazendo agora? Eu vou dublar. Pode fazer uma gravação aqui para mim rapidinho? Eu preciso mandar isso para o Silvio. Eu posso. Quando projetou o Batman na tela, eu fiquei assim, esse é o Batman? Que coisa. Eu fiquei fascinado vendo aquilo. Quando eu botei o fone no ouvido, ouvindo o Kevin Conroy e fiz a voz, aí ele disse assim, eu acho que é isso que o Silvio quer. Aí mandou para cá e aprovaram. Muito bem. Vamos lá. Cadê o Marcio Seixas como Batman, que foi aqui no SBT que estreou o desenho? Cadê? Alguém está se passando por mim. Meu Deus. Quero dizer que não foi o senhor que jogou os guardas pela janela ontem. Eu só jogo mordomos, Alfred. Veja aqui. Fizeram outros dois assaltos tranquilos em outras companhias farmacêuticas esta semana, sem feridos. Mas roubaram produtos químicos, o mesmo caso. E suspeita de um padrão? Só há um meio de descobrir. Cancelarei o encontro do patrão Bruce com aquela adorável senhorita, senhor? Sim, Alfred. Faça isso. Nunca aconteceu de você estar na rua, dar bom dia para alguém e achar que você é o Bruce Wayne? Você está com a voz do baixo, mas está sem a máscara. Não, não. Assim, não. Mas no elevador em Brasília aconteceu isso. Eu cheguei com a minha mulher e nós íamos para um andar alto. E tinha um rapazinho dos seus 18, 19 anos na frente. Era bem tarde da noite. Aí nós entramos no elevador e eu falei para ela assim, qual é o andar? Aí ela disse assim, é tal. E ele apertou um andar mais baixo. E subimos todos, três quietos assim. Quando a porta se abriu, ele saiu sem olhar para mim e fez assim, boa noite, Batman. Agora, ter uma voz tão querida e popular assim, pode encher o saco às vezes. O pessoal às vezes fica te alugando. Vem cá, vem cá, fala que é o Batman para o meu filho aqui. Manda o áudio no grupo do WhatsApp aqui. Faz o Batman gemendo, vamos ver. O pessoal fica te enchendo o saco. O pessoal te enchendo o saco. Algumas vezes eu me vi em situações bem, bem complicadas. Mas às vezes é um saco, acontece, acontece. Eu às vezes estou comendo, o pessoal quer foto. Fala, posso acabar de comer? Fala, nossa, está estrela. Eu falei, nossa, é você que quer que eu cuspe a comida para atender você a hora que você quer. E eu que sou estrela, olha. Eu cheguei numa farmácia para comprar uma bolsa térmica. E aí eu perguntei assim, você tem a bolsa térmica, aquela maior? Aí ele fez assim, a maior não tem a média. Eu vou lá dentro ver se tem. Ele me olhando. Eu vou lá dentro ver se tem. Aí ele foi e voltou. Tinha um outro agachado. Ele falou, o senhor é dublador, né? Sou. Sabia, sabia. Aí falou para esse aqui embaixo. Ele falou assim, eu estou aqui arrumando, eu estou ouvindo ele falar. Ele é dublador. Ah, que legal, obrigado. Mas tem a bolsa? Vou lá ver. Quando ele voltou, ele voltou com mais um companheiro. Ele quer ouvir a sua voz. Ah, que legal. Ah, tudo bem? Como é seu nome? Prazer. Aí nós fomos para o caixa. Eu estava na fila, tinha uma senhora na frente. Esse que trouxe a bolsa veio por dentro e disse assim, você agora vai receber o dinheiro do Batman. É o Batman que vai pagar você. Quando eu estava lá dando o dinheiro para a moça, ele fez assim, fala aqui para a minha namorada que você é o Batman, porque ela não vai acreditar que eu estou falando com o Batman. Oi, pulana, como vai? Tudo bem? Eu sou amigo dele, sim. E tudo na sequência é a bolsa. O cara... Aí, quando você entrou na farmácia, pediu uma bolsa térmica e falou, é uma missão secreta do Batman, eu vou ajudá-lo. E, Gaza, às vezes não tem uma mãe ou um pai que pede o apelo, fala, ó, por favor, meu filho está assim, se o Batman falar com ele, o meu filho vai obedecer ou vai fazer... Já aconteceu? Já, e eu tenho remorso até hoje com o Maurício, que trabalha lá nos esportes, no esporte... Esporte... É um canal da Globosat. Esporte TV. É. Esporte era ativo. Isso. Esporte era ativo. Eu cheguei no estúdio onde eu mais gravava comerciais no Rio de Janeiro e a Ritinha, que era uma secretária do estúdio, que eu adorava, estava triste, a Lara é sempre para cima. O que que houve, Rita? Ah, o Maurício está complicado, Márcio, porque ele fica vendo o Batman de noite e depois não quer escovar os dentes, quer ir direto para a cama. Aí eu falei, deixa comigo. No domingo, o desenho era reprisado. Peguei um VHS, coloquei a abertura no ponto. Quando acabou o desenho, eu liguei para ela. Cadê ele? Está aqui do lado. Chama ele. Quando ele falou... Alô? Maurício, que é o Batman. Tudo bem? A sua mãe me disse que você não escova os dentes de noite. É verdade, Maurício? Eu vou escovar, eu vou escovar, eu vou escovar. Eu senti muito remorso, eu fiquei com vontade de rir, porque eu fiquei com remorso, porque eu achava, esses garotos hoje são muito irreverentes. Aqui, Batman, coisa nenhuma. Ele não botou. Nada. Não escovar, não escovar. Aí eu comecei, tive vontade de rir, falei, olha. Aí eu amenizei a voz, falei, olha, tem que escovar o dente para o dente ficar fortezinho, né, tem que se alimentar bem, tem que comer legumes, queijo, né? Claro, Batman. Você promete que vai escovar o dente? Prometo, prometo. Ah, ótimo, nós somos amiguinhos, você é meu Robin, tá? Tchau, um abraço. E aí, prometo? Ah, esse moleque deve ter virado dentista hoje, não é? Ele cresceu. Olha, agora antes da gente encerrar, eu pedi um favor para o Márcio. Eu falei, Márcio, vou fazer uma brincadeira, eu queria ver alguns personagens que não tem nada a ver com o Batman, com a voz do Batman, sei lá, o Chaves com a voz do Batman. Bob Esponja com a voz do Batman. O Márcio topou, vamos ver o resultado. Olha, Chaves, o importante é que não conte ao professor Girafalha, tá? Ah, vai dizer que foi a senhora que fez? Sim. Por isso não quer que o professor Girafalha saiba que eu comprei? Exato. Para que pense que foi a senhora que fez? Sim. Mas a senhora não fez. Foi comprado. Mas o professor vai pensar que foi a senhora que fez, não é? Por isso não... Ora, mas não se irrite! Mais um agora, quem que o Márcio... Bob Esponja... Vamos ver o Bob Esponja com a voz do Márcio. Bob Esponja, o que você está fazendo aqui? Preciso dizer uma coisa, Lula Molusco. Seja o que for, você não pode esperar até chegarmos ao trabalho. Não tomamos banho no trabalho. O que você quer? Eu só queria dizer que vou agradecer a você no meu discurso de posse gerencial hoje. Sai daqui! Tá legal, a gente se vê na cerimônia. Eu fiz um pedido especial para o Márcio. Falei, quero ver a Vera Verão... A voz do Márcio, mano, cadê? A Sheila não precisa de dublê nenhum. É. A Sheila já é uma atriz nata e, principalmente, de uma bichona assim como você. Epa, epa! Veja lá como se fala, seu gigolô de terceiro. Bicha não! Eu sou uma quase picolinha! Por último, eu pedi para o Márcio dublar uma colega de emissora. Uma coleguinha de emissora. Vamos ver a carinha de anjo com a voz do Márcio, cadê? Ufa! Já estava aqui pensando que você ia pedir para eu comprar outro manual de Karatê. Ou falar com a madre. Ou até mesmo trazer uma amiguinha para se esconder aqui no seu quarto. Sei lá, é cada ideia que você tem. É, Titi, minha cabeça não para mesmo. E eu não sei, Dulce Maria. Mas eu queria pedir ajuda para o tio Vitor. Para quê? A gente tem que fazer um trabalho no colégio. Já sei. Eu vou adivinhar o tema. Comida! Acertou! Ponto para a tia peruca. Márcio, foi um prazer e uma honra falar com você. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigado. Danilo. Eu quero mandar um recado rápido para a Nádia Carvalho. Nádia, a Miriam mandou para nós o comunicado de que você está com problema de saúde, vai sair dele. Se Deus quiser, eu já cheguei aqui em Congonhas e mais de 100 colegas se juntaram para ajudar você a sair dessa situação. Você vai ficar bem, se Deus quiser. A Nádia é sua colega. Nádia Carvalho, é a dubladora da Edna Moda, do Senhor Incrível. É um dos trabalhos mais espetaculares que eu já vi. É a voz da Nádia. Nádia Carvalho. Nádia Carvalho, fique bem. Queremos você aqui, hein? Quero te entrevistar aqui. Nádia Carvalho, queremos você aqui. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Márcio Seixas! Márcio Seixas!